Dois bandidos roubaram uma residência na zona leste da cidade. Na fuga, eles balearam o dono da casa. Isso mesmo, não basta roubar, tem que atirar contra a vítima. A polícia agora quer pistas para tentar identificar quem são esses bandidos. Os criminosos tiveram acesso à residência no Jardim Califórnia, zona leste de Londrina, pulando o muro. No quintal, a dupla surpreendeu os moradores com o anúncio do assalto. Armados e bastante agressivos, os ladrões agiram rápido, colocando diversos pertences da casa dentro do carro da família, que foi utilizado na fuga. Mas antes de fugir, os criminosos foram ainda mais violentos. Na tentativa de intimidar a família, um dos ladrões disparou contra os moradores. A bala atingiu de raspão a perna de um homem, que precisou de atendimento médico. As vítimas foram surpreendidas por dois indivíduos armados. Eles acabaram levando diversos objetos da residência e fugindo do veículo da família, um veículo Corolla. E aí, na fuga, tem o disparo? Exato. Segundo informações, eles agiram com muita violência com a família e, na fuga, acabaram efetuando o disparo. Apesar do susto, o ferimento foi leve e o morador passa bem. Acionada, a polícia militar foi até o local do assalto. Uma equipe também fez um patrulhamento pela região e conseguiu recuperar o carro levado pelos ladrões. O veículo foi encontrado abandonado em uma rua deserta. A equipe policial, em patrulhamento, já localizou o veículo da família que estava abandonado em uma região Irma da cidade de Londrina. Com o Guilherme Batista, que está ao vivo aqui comigo para trazer mais informações. Guilherme, não dá para saber se essa vítima reagiu ali. Mas eles já tinham entrado na casa, tinham carregado o carro. A impressão que dá é que o ladrão falou Ah, quer saber? Vou dar um tiro em você e pronto. Foi aquela questão da banalidade, né? Faz o assalto, atira, não está nem aí. A violência é banal, né, Guilherme? Exatamente. Aquela questão de que, ó, aqui quem está mandando sou eu. Vocês ficam aí tentando intimidar realmente esses moradores que já estavam super assustados. E, pelo que a gente conseguiu apurar com a polícia militar, o bandido nem chegou a mirar muito bem. Foi um tiro a esmo, viu, Buganza? Não mirando em nada. Justamente para tentar mostrar essa suposta autoridade aí durante o assalto. Felizmente, a bala atingiu só de raspão a perna desse homem que a gente já apurou, passa bem, não precisou ficar internado. Mas fica, claro, o trauma, né? Não só para o rapaz que foi baleado, mas para toda a família que presenciou, que precisou lidar com a abordagem violenta desses criminosos. A soldado Nicole da Polícia Militar ressaltou exatamente isso. Eles foram muito agressivos. Gritaram, ameaçaram ir a atirar a todo momento. Chegaram a agredir algumas pessoas. E, na hora da fuga, atiram aí contra essas pessoas totalmente indefesas e acabam baleando o dono dessa casa. Polícia Militar que foi acionada foi até o local e, graças a essa rapidez, conseguiu localizar o carro, um corola de cor prata que havia sido levado da residência. O carro foi localizado, mas os pertences, os ladrões, dinheiro, objetos, objetos de valor aí dos moradores, todos esses pertences foram levados aí pelos criminosos na fuga, que deve ter continuado a pé, né, Buganza? Mas, se dá para tirar uma notícia boa de toda essa situação, é realmente a recuperação desse veículo que já foi devolvido para a família. A polícia também já está com as características desses criminosos que seguem sendo procurados, Vinícius.